Mais uma vez fazemos a cobertura do lançamento do Anuário de Arquitetura de Santa Catarina. Esta é a terceira edição e nós do Missão Casa temos uma parceria com a Revista Área. Essa terceira edição do Anuário reforça para nós que essa publicação realmente é necessária no mercado porque ela vem crescendo em número de participantes, em número de projetos. Na qualidade dos projetos a gente vê uma seleção excepcional. Muitos projetos ainda não executados, ainda em maquete, mas que são empreendimentos importantes para a cidade de Florianópolis e outras cidades também, como Balneário Camboriú, Criciúma. E a gente percebeu que a gente podia ampliar um pouco em relação ao conteúdo. Então, nesta edição a gente traz uma matéria especial sobre a participação catarinense na Bienal Internacional de Arquitetura em Buenos Aires, que é uma exposição que vai ser realizada aqui em Florianópolis em março. E a gente já adianta aí 30 projetos que foram para lá mostrando o litoral de Santa Catarina. Bom, a gente está muito feliz de participar do Anuário. A gente acha que o mercado editorial brasileiro é carente. Nós, em Santa Catarina, é um evento muito... eu considero muita importância porque vai documentando a produção arquitetônica da região. E isso é uma contribuição de todo um grupo de arquitetos para a cultura local. Neste ano, nós estamos mostrando uma quadra que nós estamos fazendo na Cidade Nova de Pedra Branca. E é um trabalho feito por vários escritórios. E, casualmente, neste momento, a nossa quadra, produzida pelo nosso escritório, será uma das primeiras a ser lançada. Então, nós estamos em fase de detalhamento. Então, nós resolvemos mostrar no Anuário um trabalho de Porsche, um trabalho de nível mundial, que foi escolhido pela Fundação do Bill Clinton como um dos 16 projetos interessantes no mundo para a contribuição da questão da sustentabilidade urbana. A gente ficou muito contente com o primeiro Anuário. Mostrou a boa arquitetura catarinense, todos os projetos e profissionais renomados. Decidimos voltar agora na terceira edição do Anuário com um projeto em Blumenau, o lançamento de um edifício, para conhecer as outras pessoas que também estão participando. É um produto muito legal mesmo. E os nossos clientes também curtiram a primeira edição que a gente participou. Então, é uma forma da gente estar prestigiando também e compartilhando com eles. Eu acho que o produto é muito importante para mostrar o nosso trabalho no âmbito de Santa Catarina, mas eu acredito que também o produto pode chegar a ter um âmbito nacional. E é uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho, muitas vezes não tão reconhecido ou mostrado de outras formas. E a revista, como tem um alcance bastante abrangente, eu acho que é uma boa oportunidade para mostrar o trabalho. Em Santa Catarina, a arquitetura vem cada vez crescendo mais. E é uma iniciativa louvável de ir registrando a história de uma arquitetura que a gente aspira que um dia faça toda a diferença no cenário nacional. Então, como ele ficou muito lindo, a gente quis melhorar ainda mais a embalagem e a gente criou uma sacola ecológica, já que está tão na moda. E aí, associando cultura a isso tudo, a gente convidou o arquiteto e artista plástico Alexandre Freire, aqui de Florianópolis, para criar aí uma obra exclusiva para a gente que está estampando as sacolas. Então, cada participante vai receber os seus anuários nessa embalagem super especial, criada só para nós. É uma intenção de mostrar o trabalho para o Estado e pensando nisso num alcance mais do público em geral e aproveitando uma ferramenta ou uma mídia de qualidade que a gente já conhece, que vem aí trabalhando na sua terceira edição. Primeiro que a cerâmica Aurora é catarinense e entende que é importante prestigiar a produção local. Segundo, pela inegável qualidade do anuário de arquitetura, um produto já sedimentado, já estabelecido no mercado, tanto do ponto de vista editorial quanto gráfico. O meio, o segmento de arquitetura vê dessa maneira hoje. E depois, porque coincide também com o momento da cerâmica Aurora em focar o trabalho na região da grande Florianópolis e no próprio mercado catarinense. É a vitrine da arquitetura Santa Catarina. Para os novos, para os velhos, para os consolidados em consolidação. Acho que é uma fase importante para todo escritório de arquitetura que almeja estar entre os referenciais de arquitetura do Estado. Nós já começamos os convites dos profissionais que já participaram e de outros que a gente tem interesse de acrescentar e agregar ainda mais. Mas a gente já começa 2010 antes de terminar 2009. Agora o nosso objetivo é ir para outras cidades para trazer mais arquitetos, mostrar mais arquitetura catarinense. E algumas cidades importantes do Estado vão estar na próxima edição. Aproveitamos a festa da virada aqui na SCA para trazer para vocês a nossa mensagem de final de ano. 2010 está por aí, está chegando pertinho e temos grandes ambições para o ano que vem, grandes promessas. O ano 2009 foi um ano muito bom para o nosso escritório. Ganhamos uma concorrência de um grande projeto para Florianópolis. Isso é um grande orgulho para a gente trabalhar há quase 30 anos. Ano que vem vamos formar 30 anos de parceria junto com o Silvio Mantovani. 2009 foi muito bom, foi maravilhoso. Acho que 2009 foi 10. E 2010, acho que vai ser mil. Está muito bom. Eu acho que nós, como arquitetos, a gente tem uma preocupação e um desejo de que nossa cidade continue se construindo e bem embasada e procurando sempre atender as necessidades da cidade. mas a nossa grande vocação, da nossa bela cidade, que é o turismo. Então, o que eu desejo para todos é que todos continuem construindo o seu dia a dia pensando que a gente pode ter uma cidade melhor e nós, arquitetos, podemos estar colaborando para isso. Feliz 2010 a todos! Desejamos para Floripa que todos pensem com carinho, com uma boa energia, que nós consigamos um ano muito bom, ano que vem. Até 2010! Feliz ano novo aí para todo mundo! Feliz 2010! Feliz 2010! E aqui nesta festa da virada, a gente encerra mais uma edição do Missão Casa. Um bom ano para todo mundo e até 2010! Feliz 2010! Feliz todo mundo! E aí 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 Obrigado.